Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo muito que sim. Gente, essa semana teve... meu sobrinho fez 16 anos, né? E então eu vou estar fazendo aí a pizza... ele é diabético, como eu já tinha falado em outro vídeo, né? Então assim, eu vou estar fazendo a pizza integral, a mesma pizza que eu fiz no aniversário do meu filho, né? Que eu falei que eu fiz algumas receitas pra ele poder estar participando, né? Com a gente. E a minha irmã pediu pra eu fazer novamente, né? Como ele não tá comendo lanches, essas coisas, né? Então a gente tá... uma que ele gostou e que é o que ele tá comendo de mais assim... besteira, né gente? O que ele tá comendo é essa pizza integral. Então eu vou fazer e eu quero compartilhar aí com vocês, tá? A receitinha. Ah, e também tem uma receitinha aqui, gente, que é uma maravilha, que é a torta de banana. Essa não é diet não, tá gente? Mas é muito gostosa, eu fiz, né? E amei. Então assim, esse vídeo vai ser praticamente de receitas e eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? E não esqueçam de se inscrever aí no canal, gente, que ó... Vocês dão maior força pra mim, pro nosso crescimento aí, né? E coloquem aí nos comentários se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, né? Ou não, né? Será bem aceito o comentário de vocês, tá bom, gente? Não esqueçam também de deixar likes, tá? Muitos likes, tá bom, gente? Então, vem comigo pra mais um vídeo. Então, pessoal, a torta de banana, né? Ela vai 200 gramas de biscoito maisena. Eu vou tá triturando aqui e acrescentar a manteiga derretida, 120 ml. Vamos lá, processar? Agora, vamos colocar a manteiga. Vou colocar a bateda. Vai ficar essa farofinha aqui, úmida, ó. Né? É assim mesmo o ponto. Gente, eu não tenho forma maior de fundo removível. Então, eu vou tá colocando nessa aqui mesmo. Não precisa untar, porque... Já tem manteiga, né? Aqui, então, vai ficar já... não vai grudar. Você vai amassando aqui, ó. Na forma. Tô primeiro misturando, quebrando aqui as pedacinhas que ficam, né? Essa torta, gente, ela fica parece um cheesecake. Eu já tinha visto ela na internet, né? Minha amiga já tinha comido e falou muito bem, né? Que é muito gostosa. E eu decidi fazer aqui, testando. É a primeira vez que eu estou fazendo. Mais. Pressiona bem pra ficar bem... Quando assar, né? Aqui, ó. Fica assim, ó. E agora vai pro forno. O forno já tá pré-aquecido, tá, gente? Vai pro forno um pouquinho pra dourar aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, pessoal, agora aqui eu coloquei três gemas, só as gemas. E vou tá batendo essas gemas, até ela ficar um pouquinho clarinha, né? Eu vou bater nesse batedor mesmo aqui, ó. Ela já ficou aqui, ó, um pouco bem cremosa, ó. Deixando ela lisinha. O objetivo é deixar lisinha, né? Agora eu vou pôr o açúcar, né? E bater até desmanchar esse açúcar também. Ó, aqui já ficou esbranquiçada com açúcar. Agora eu vou pôr o amido, né? Misturar bem pra não ficar pelotinha. Porque isso aqui depois vai no fogo. Por último, 500 ml de leite, tá, gente? Vou colocar aos poucos pra eu ir misturando. Agora isso aqui a gente vai colocar numa panela e levar pro fogo. Vou colocar aqui no fogo, essa é uma panela, né? E vamos mexer aqui até engrossar, ficar tipo um migalzinho, tá, gente? Aqui, ó. Eu vou mexer e depois eu mostro o ponto pra vocês. Aqui, ó, o ponto dele é esse. Porém, ele vai esfriar e vai engrossar mais ainda, né? Então, fica tipo uma papinha, ó. Aqui, ó. Vou colocar numa outra gela pra esfriar logo, tá bom? Gente, eu vou tá colocando aqui umas gotinhas de acessa de baunilha pra ver se dá um saborzinho nesse creme, tá bom? Então, pessoal. Aqui ficou a massa assada já, ó. Tá esfriando aqui. Vou colocar pra lá. Peraí. E eu vou bater agora o chantilly. E pro chantilly, gente... Eu uso esse aqui, ó. Da Flashman. Já tá na geladeira, geladinho, né? Vou colocar uma caixinha desse aqui. Quem quiser pode usar leite... Creme de leite fresco, né? Vou tá colocando umas gotinhas também de baunilha que eu gosto aqui, gente. Eu gosto do sabor da baunilha. Do chantilly. E vamos bater. Pronto, ó. Aqui tá firmezinho. E agora eu só vou esperar esfriar o creme que eu coloquei aqui, ó. Creme. Deixa esfriar. Pra fazer a montagem da torta. Então, pessoal. Vamos à montagem da torta. Aqui ela já tá fria. A massa, né? O creme... Ele tem que tá meio morno. Né? Misturar aqui. Olha, já encorpou mais. Aí, isso aqui na geladeira vai endurecer mais, né? Deixa eu só... Espalhar aqui. Aqui eu cortei três bananas na nica. Só que ela era do grande, gente. Então, eu vou colocar bastante. Ficar bem recheada, né? Aí, eu vou pôr o chantilly agora, né? Aqui, ó. Firmou bem. Você espalha aqui. E aí, eu vou pôr o chantilly agora, né? E por cima, gente, que é que eu vou colocar. Eu comprei uma... Eu tinha essa barra aqui, né? De chocolate, da Hershey's, cremoso. Eu peguei esses tabletezinhos assim, né? Eu peguei três... Quatro fileirinhas dessas aqui. E piquei. Vou jogar aqui por cima. Isso aqui não precisa ser muito, não. Porque eu não tinha comprado o meio amargo, né? Mas pra dar um toque de chocolate, né? Aí, eu vou pegar... Eu tenho um chocolate de 70% aqui. Vou pegar um pouco desse chocolate. E vou polvilhar aqui na torta. Até colocou demais aqui. Que aí vai dar um amarguinho, né? Do chocolate. Aqui está. E agora, vai pra geladeira. Olha que delícia. Depois eu corto e mostro pra vocês como ficou. Pessoal, ficou muito boa a torta. Muito boa, né? Olha aqui, ó. A camada, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Biscoitinho, né? Banana. Ficou bem recheado de banana. Ficou uma delícia esse chocolate amargo por cima, tá, gente? Tirei uma fatia aqui, ó. Ó. Você tira, ó. Os pedaços de banana vêm junto. E o pedaço de chocolate em barra deu um toque. Hum. Muito bom. Não deixa de fazer, gente. Fazem aí. Ó. Ficou, ó. Aprovado. Não ficou enjoativo. Eu fiquei com medo até por causa do chocolate cremoso. Não ficou enjoativo. Ficou muito bom. E eu achei ela até... Ó, gente. Muito gostoso. Experimenta aí. Façam aí na casa de vocês. Que tá aprovado mesmo. Tá bom? Então, pessoal. Pra pizza, eu vou usar... Eu vou fazer as massas de pizza de trigo integral. No caso, pro meu subinho comer. E eu vou fazer também de trigo branco. Pra as outras pessoas, tá? Que nem todo mundo gosta, né? Desse... Deli integral. Aí, separei aqui o trigo. O fermento. O sal. O óleo. E o açúcar, gente. Apesar de levar na massa ali... Eu vou colocar o açúcar nessa massa aqui branca, tá? Na outra eu não vou colocar. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu coloco meio quilo de trigo. Aproximadamente meio quilo. Ah, não. Minto. Essa aqui eu tenho que fazer tudo. Hoje vai ser o festival da pizza. Só vou deixar um pouquinho pra sovar a massa. Porque eu sovo com essa mesma aqui. Pra abrir, né? Na massa. Então, o trigo integral. Uma pitada de sal. É... O fermento. Tem 125 gramas. Eu vou colocar metade pra uma e metade pra outra. Eu vou mais no olho, tá, gente? Quando eu faço essas coisas, geralmente... Eu vou mais no olho. E... O óleo. É... É... Meia caneca. Aí eu amorno a água. Só pra quebrar. Um pouco o frio dela. E vai uma caneca. Se precisar mais, eu vou colocando. Aí eu vou misturar tudo. Metei a mão, né, gente? Não tem jeito. Aqui, ó. Eu tenho esse tigelo no tapaué. E depois eu vou tampar ele. Pra repousar a massa. Então, pessoal. Ficou aqui, ó. A bolinha. Né? Agora eu vou deixar descansar até crescer. Dobrar de volume. Dobrou de volume. Eu abro pra assar. Aqui tá a massa, ó. Vou abrir primeiro o trigo branco. Aqui cresceu bastante. Dobrou de volume. Já passei o paninho aqui nessa pedra. E é aqui que eu vou abrir. Esse barulhinho, gente, é porque a máquina está funcionando ali, tá? Nos fundos. Então, vem comigo. Vamos lá abrir, né? Deixa eu posicionar aqui vocês. Vou cortar a massa aqui em quatro, né? Pra ver se é mais fácil de manipular por partes iguais, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Ficou bem macia, gente. Isso aqui é de silicone. É de plástico, quer dizer. Aí eu vou... Tá abrindo. O forno já tá esquentando. Sempre abrir pra todos os lados, né, gente? Já abri aqui, gente. Dobrei, né? E vou pôr pra pré-assar. Furo todinha. Com garfo. Pra ela não crescer estufando aqui, né? Pra ficar com barriguinha. Se ela fica com... Retinha. E vamos pro forno agora. Agora, pessoal, aqui, ó. Esse aqui é o integral. Ó como cresceu bastante também. E eu vou tá... Ali já é trigo integral, né? Que eu coloquei. Eu vou tá dividindo aqui também. Pra tá... Pra tá abrindo a massa. Então, pessoal, aqui, ó. Ficou assim, hein? Já tá pré-assada, tá? Pra ver como ela não cresce muito. Essa parte aqui eu lasquei. Eu tava beliscando pra ver se tá... Bem. Isso aqui é integral. Vou deixar aqui. Aí, mais tarde, eu vou lá pra cada minha irmã. Pra tá montando ela. E colocando no forno pra... Completar, tá? Então, eu já deixei bem assim. Isso adianta muito. Você pode até congelar. Nesse... Deixa esfriar isso aqui. E depois tá congelando. Tá bom? E depois... Aí, mais tarde, eu vou lá pra cada minha irmã. Obrigado.